Olá, eu sou a doutora Cíntia, fonoaudióloga, especialista em audição e tratamento para o zumbido. Neste vídeo, eu vou falar sobre os principais sinais de que as pessoas estão perdendo audição e como identificar no dia a dia. Frequentemente, eu recebo no consultório pacientes que ainda estão começando a perceber a perda auditiva. Geralmente, começa a ouvir a TV mais alta, geralmente, quando tem muitas pessoas, preferem não se comunicar, preferem ficar mais no silêncio, porque muitas falas atrapalham a compreensão. Então, eles acabam se incomodando com o ruído e preferem realmente ficar no silêncio. É um familiar que vai perdendo a voz na comunicação. Então, se você pergunta alguma coisa, geralmente, eles acabam concordando sem saber o que eles estão ouvindo. Dificuldade no telefone, já não conseguem mais entender tão bem quanto antes no telefone e aí já preferem colocar no viva voz. Além da televisão, que antes era um volume mais baixo e que para ele compreender, ele precisa aumentar o som. Por que isso acontece? Geralmente, quando a gente escuta, nós temos várias frequências, vários pedacinhos em que eles se juntam e aí o paciente consegue entender. Se falta, se essas frequências não conseguem chegar na intensidade em que elas deveriam, o paciente, ele escuta, porém, ele não entende. Então, quando a gente realiza o exame da audição, a gente avalia todas as frequências. E se elas não estão na intensidade, o paciente começa a desencadear, a ter uma perda na audição. E é frequente, de repente, algumas estarem melhores e outras estarem piores. E aí que o paciente fala, nossa, mas bate um som na minha casa e eu escuto. Porém, quando eu tenho que ouvir a minha esposa, quando eu tenho que ouvir a minha filha, eu não consigo, porque eu não consigo entendê-la. E talvez as frequências, elas estejam rebaixadas. Por isso, é muito importante avaliar o sistema da audição, para que você conheça como estão essas frequências e se elas estão chegando corretamente. E se isso não ocorreu, tratamento o quanto antes. Porque na maioria das pessoas, a gente tem a presença de zumbido. Em 90% dos casos, pacientes com perda auditiva, eles começam apresentando zumbido. No começo é um apito, é uma cigarra, uma cachoeira. Começa leve, mas no desencadear dessa perda, a tendência é o zumbido ir aumentando. E se conseguimos tratar o quanto antes, com certeza esse zumbido, ele desaparece. Mas, quando de repente o zumbido apareceu, foi o primeiro sinal de que a audição está caindo. E nem sempre vocês vão encontrar tantas dificuldades auditivas. Porém, na avaliação, a gente consegue perceber que as frequências estão mais baixas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Deixe seu recado, deixe a sua mensagem. Peço gentilmente que vocês se inscrevam no canal para que vocês possam receber toda semana um material informativo e que traga informações sobre tratamento, avaliação da audição e também do zumbido.